Ando na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, tirramo, falcão, tirramo, ele cá Tá apaixonado, que aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra no mundão Tá apaixonado, que aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra no mundão Tá apaixonada não, e aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra do mundão Vai apaixonar não, e aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra do mundão T, 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 T Alô, Alvo, Gabriel Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O rei dos paredões T, 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 T Vai apaixonar não, e aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra do mundão Vai apaixonar não, e aqui só tubarão Enquanto tá apaixonada, nós empurra do mundão Vai apaixonar não, e aqui só tubarão E pra acompanhar no Instagram, DJ Demoficial, papai Solta que é pressão em mais duas produções Acompanha, vai Vai, 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 vai Mas pronto É pra rasgar no paredão A caminhão não pega, vou que vou A feitão Abrava o barão, começou Eu tô tentando, me chamou, o povo pegou Zavada Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Vai experimentar Vai, vai, 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 vai A caminhão não pega, vou que vou Vai, vai, vai Tram, 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 bato começou Eu de campeão, ela me chamou, o povo pegou Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Isso é do GDM, solta que a pressão A caminhão não pega, vou que vou A feitão Abrava o barão, começou Eu de campeão, o povo pegou Zavada Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até o dia vai Eu vou me mamar, me mamar Até o dia vai Vai experimentar Vai, vai, 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 vai A caminhão não pega, vou que vou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Para o barco começou Eu de campeão, ela me chamou O povo pegou É para tocar no paredão Isso é de GDM Ataca pra sol Isso é de GDM Solta-te a pressão Vai Vai, bro Show E sede GDM É festinha de paredão É como é água Piseiro envolvendo Cama na catraca Volume tá no ar Aqui nós tem pressão Pede isso que ela sobe Gustavo e paredão Calibra a carretinha já Reguleu o som Peguei o copo e o Stalin E hoje vai dar bom Meu Deus eu gosto Assim Pachado de paredão Traz o isque pra mim Vou descer e rebolar Prontinho do paredão Eu vou se impressionar Eu vou, eu vou, eu vou Rasguei Solta a voz do ano Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Alô meu patrão Alô meu patrão de geniço De Lucena De São Domingo Galera do Maranhão Na tamoendo Paredão perto do rato Vai soltando que a pressão É festinha de paredão Eu vou é comer água Piseiro envolvendo Cama na catraca Volume tá no ar Aqui nós tem pressão Pede isso que ela sobe Gustavo e paredão Calibra a carretinha já Reguleu o som Peguei o copo e o Stalin E hoje vai dar Eu desço eu gosto assim Baixado o paredão Traz o isque pra mim Vou descer e rebolar Mentindo o moratão Eu vou te descanar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou rebolar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu desço eu gosto assim Baixado o paredão Traz o isque pra mim Bora meu patrão FG da Mídia, corredito e gravá-lo Bora o Guzoso, Jonas e o paredão Bora Rafael do Mugasson, imagera do Mar do Ceará DJ Werto Silva no paredão do babado Barajuninho atualizações Kaique e CD Termina a produção, vai, volta até a pressão Mas olha que novinha gata Que mina gostosa onde ela passa Me incomoda as invejoras Hoje eu tive sorte, tá dando cima de mim Me chamar de gata, eu vou me garantir E série GDM, vem comigo Olha que novinha gata, porém nós é gostosa Olha que novinha gata, porém nós é gostosa Então lhe porza, porza, porza Porza e nós é boli, então lhe porza Porza, porza e nós é bala Então lhe porza, porza Porza e nós é boli, então lhe porza Porza, porza e nós é bala E pra tu conquistar ela só precisa Encher o copo, a tarrafa de uísque Bota logo, vai E pra mim conquistar é só fazer assim E pra mim conquistar é só você fazer assim Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim Então coloca, coloca, coloca Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Alô MC Drica Solta que a pressão Vai, pronto Alô JR, estão de Itaí, diga Juninho do Paredão Alô Robo do Weber Paredão do Comodão de Colina Mas olha que novinha gata Que menina gostosa onde ela passa Me comoda as invejosas Hoje eu tive sorte, tá dando em cima de mim Me chamar de gata, eu vou me garante Olha que novinha gata Porém nós é gostosa Olha que novinha gata Porém nós é gostosa Porza, porza Porza e nós é bolha Então lhe porza Porza, porza e nós é bala Então lhe porza Porza, porza e nós é bolha Então lhe porza Porza, porza e nós é bala E pra tu conquistar ela só precisa Encher o copo, a tarrafa de uísque Bota logo, vai E pra mim conquistar é só fazer assim E pra mim conquistar é só você fazer assim Então coloca, coloca, coloca uísque pra mim Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim Coloca, coloca, coloca Alô paredão Celta Black Carlos Galone Som do paredão BR Mais brava Alô som do automotivo de Alagoas Paredão do UOL O bravo de São Bené Alô paredinho PNK Boteco dos paredões Alô gesto do paredão Mais brava Agora Pra tocar no paredão Cede BDM Mas com a novinha oriçada Ela tá maravilhosa, me dá surrada e sentada Uma quicada gostosa É sensacional a tua rebolada Jogando pra cima, rebola no clima Tu vai dar uma abundada Bovinha oriçada É maravilhosa, me dá surrada e sentada Uma quicada gostosa É sensacional Dá uma rebolada Jogando pra cima, rebola no clima Tu vai dar uma abundada Jogando pra cima, rebola no clima Espina menina Empina menina Dekima menina Bem, mina produção, vai, solta aqui a pressão Mas que novinha orizada, ela tá maravilhosa, me dá surrada e sentada Uma quicada gostosa, é sensacional, a tua rebolada Jogando pra cima, rebola no clima, tu vai dar uma bundada Novinha orizada, é maravilhosa, me dá surrada e sentada Uma quicada gostosa, é sensacional, dá uma rebolada Jogando pra cima, rebola no clima, tu vai dar uma bundada Jogando pra cima, rebola no clima, espina, menina Bora paredão do comandando prêmio Faguinho do paredão Vai pronto, paredinho do dom 62, 62 Rodrigo da paredinha, R6 Solta que é pressão 1, 2, 3, 4 Toca o negócio aí Aqui é de GD Pra tocar nos paredões Vem comigo assim, ó O vaqueiro tá ligeiro Colado com essa inovinha E hoje ela perde a linha Então liga o paredão E ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Mas o vaqueiro tá ligeiro Colado com essa inovinha E hoje ela perde a linha Então liga o paredão E ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Você nunca me amou E me deixou Eu vou curtir o baile Sair com as amigas Vou sentar pros cria O que eu quero é sacanagem Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, sentadão Toma, sentadão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, toma, toma O vaqueiro tá ligeiro, bola do cara sai novinha E hoje ela perde a linha, então liga o paredão E ela vai sair com as amigas, e toma toma sentadão Mas o vaqueiro tá ligeiro, bola do cara sai novinha E hoje ela perde a linha, então liga o paredão E ela vai sair com as amigas, e toma toma sentadão Você nunca me amou, me deixou, eu vou curtir o baile Sair com as amigas, vou sentar pros cria, o que eu quero é sacanagem Toma toma toma, toma sentadão, toma 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 Sentadão, toma 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 Sentadão, toma 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 Sentadão, sentadão Toca, toca, toca o negócio aí Fortaleza a proteção, protege o Nordeste A melhor proteção do Brasil